Mais de 9 milhões de brasileiros são surdos ou têm deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. Apesar desse número ser expressivo, essas pessoas enfrentam muitos obstáculos para se comunicarem. Para garantir melhorar a acessibilidade, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defende o ensino da língua brasileira de sinais, ou libras, para todos os alunos dos ensinos fundamental e médio. Zenaide lembrou a primeira sugestão em libras feita ao portal E-Cidadania por uma estudante, que serviu de inspiração para a apresentação do projeto de lei. Vindo essa dificuldade, apesar de estudar numa escola inclusiva, a estudante Ana Idriele, do Distrito Federal, apresentou a primeira sugestão legislativa em libras ao portal E-Cidadania. Por esse motivo, apresentei o projeto de lei 5961 de 2019, que inclui a libras, língua brasileira de sinais, nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Espero ter o apoio dos colegas senadores. A proposta é terminativa na Comissão de Educação, ou seja, se aprovada na Comissão, não precisa passar por votação no plenário. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lívia Torres.